1 Samuel, capítulo de número 22 1 Samuel, capítulo de número 22 e também o Salmo de número 57 vamos compartilhar no texto da palavra 1 Samuel, capítulo de número 22 os milagres da caverna de Adulão, amém? 1 Samuel, capítulo de número 22 diz assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão e quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao seu rei deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim trouxe-os perante o rei de Moab e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro amém agora o Salmo de número 57 Salmo de número 57 tudo bem? posso ler? diz assim tem misericórdia de mim, ó Deus Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia e à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha aqueles que me ferem e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens lanças e flechas são os seus dentes espada afiada a sua língua ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória armaram rede aos meus passos a minha alma está abatida abriram covas diante de mim mas eles mesmos caíram nela firme está o meu coração ó Deus o meu coração está firme cantarei e entoarei louvores amém glória a Deus podem se assentar muito bem vamos compartilhar um pouquinho desse texto né quando a gente fala de Davi a gente lembra algumas coisas a respeito dele alguns eventos muito importantes na vida de Davi a gente lembra por exemplo que Davi foi aquele que venceu o gigante Golias né Davi a gente lembra de Davi como um grande guerreiro a gente lembra de Davi como um homem valente a gente lembra de Davi como o rei de Israel né quando a gente olha pra Davi a gente também vê nele um tangidor um levita um adorador um homem que escreveu muitos cânticos né segundo a tradição muitos dos salmos que nós temos ali na palavra são salmos que foram escritos por Davi Davi é aquele que quando tocava o seu instrumento a sua a sua harpa até mesmo os espíritos imundos os espíritos se retiravam tem um evento em que em que Saúl está passando por um momento de opressão maligna mesmo e quando Davi chegava lá tocava a sua harpa os espíritos imundos se retiravam e Saúl tinha alívio a gente lembra de Davi esses eventos esses episódios mas eu queria que você tivesse um olhar hoje diferente para Davi como Davi aquele homem que tem o coração de um pastor Davi é esse homem que tem o coração de pastor ele não apenas era pastor de ovelhas quando Jessé vai até a casa do seu pai para poder ungir o novo rei de Israel Davi está lá pastoreando ovelhas não é isso? ele não é apenas um pastor de ovelhas mas ele tem um coração de pastor eu olho para Davi não apenas como um homem que levantou um exército de homens de soldados mas ele levantou pessoas que estavam ao lado dele pessoas que ele conseguiu trazer para perto dele pela sua vida pelo seu estilo de vida pela maneira dele ser um coração íntegro um coração reto diante de Deus não um perfeito mas um homem pecador como nós também mas tinha um coração de pastor um coração de um homem que cuidava que abençoava pessoas que as amava né na caverna de Adulão a gente vê isso a gente vê Davi aqui como um líder não de um exército mas como um líder de homens a gente vê Davi como um um discipulador um discipulador alguém é alguém que conseguiu é fazer com que outros homens entendessem o propósito de Deus para a vida deles né alguém que com a sua própria vida conseguiu forjar o caráter de outros homens influenciar outros homens como como um grande líder então Davi queria que você olhasse para Davi hoje como um um discipulador não apenas como um guerreiro não apenas como um levita mas um discipulador certamente um homem de muitas qualidades né quando quando na época de Jesus antes de Jesus nascer ou até mesmo durante o seu ministério os judeus daquele tempo esperavam um messias e esse messias receberia um título filho de Davi ele vai vir com as mesmas características de Davi falo isso para a gente poder destacar tamanhas as qualidades que Davi teve um grande líder um homem temente a Deus um homem que procurava fazer a vontade de Deus buscava intimidade com o Senhor um homem sim e valente mas um discipulador por excelência né um excelente discipulador e aí Davi vai parar dentro dessa caverna a caverna de Adulão Davi ele ele se destaca no reino de Saúl né Saúl começa a ter uma ira um ciúme muito grande por causa de Davi as mulheres cantavam que Saúl tinha vencido mil homens mas Davi agora já estava vencendo dez mil homens quer dizer Davi se tornou um homem mais relevante que Saúl no reino de Saúl isso faz com que Saúl comece a perseguir e deseja matar a Davi isso faz com que ele ungido rei mas não tem exército não tem palácio Davi nesse momento não tem coroa não tem nada isso faz com que Davi fuja perseguido então por Saúl que era rei de Israel mas já que não tinha não tinha mais a unção né de reis sobre a vida dele ele vai travar uma busca ferrenha atrás de Davi ele quer matar Davi a todo custo né Davi vai se refugiar nessa caverna na caverna de Adulão quando a gente fala de caverna a gente logo lembra também de Elias que foi pra caverna não é isso? aí a gente faz aquelas ligações de caverna como um lugar onde a gente enterra os nossos talentos um lugar onde a gente deseja a morte um lugar onde a gente tem medo e se oculta não é isso? a gente lembra da caverna dessa forma mas essa caverna aqui na vida de Davi foi uma grande benção Davi está com medo sim mas não é um lugar onde ele vai enterrar seus talentos não é um lugar onde ele vai fugir da presença de Deus a caverna aqui é um lugar abençoador na vida de Davi porque Adulão significa justiça lugar que Deus exerce justiça e também um lugar de refúgio um lugar seguro e Davi foi parar dentro dessa caverna ele buscou ali refúgio ele buscou ali um lugar seguro o salmo de número 57 foi isso mesmo que a gente leu? é né? o salmo de número 57 e também o salmo de número 142 depois você pode ver na sua casa foram salmos escritos neste período em que Davi se encontrava na caverna de Adulão eu não sei precisar para você quanto tempo Davi permaneceu naquela caverna mas não foi um dia só nem um mês só foi um tempo em que ele encontrou ali um lugar de repouso um lugar de abrigo naquela experiência Davi pôde entender que Deus é o nosso refúgio amém? você pode falar isso com a pessoa que está aí do teu lado diz para ele assim Deus é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio são 42 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza ele tinha buscado abrigo em outros lugares se fez até de louco lá dentro da filistia para encontrar um lugar ali na filistia para ele poder ficar permanecer mas não foi possível ele entrou dentro dessa caverna ali na filistia ele tentou buscar abrigo socorro nada disso mas lá em Adulão nesse lugar de refúgio no tempo em que Davi permaneceu ali ele encontrou restauração para a vida dele observe que diferente de Elias Elias quando entra na caverna ele entra com um sentimento de morte ele entra com o desejo de dar fim ao seu ministério e a sua vida mas Davi quando entra dentro dessa caverna quando ele entra em Adulão ele entra porque Deus tem ali um propósito e Deus quer restaurar a vida dele refazer a vida dele refazer o seu ânimo sabe irmãos 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 não tenham medo de de ir para para a sua caverna não tenha medo de ir para o seu lugar de refúgio não tenha medo para ir para esse lugar onde as nossas forças são restauradas onde o nosso ânimo é restaurado porque os sentimentos que estão presentes aqui na vida de Davi são sentimentos que trazem muita angústia para o coração dele para a vida dele ele se sente rejeitado ele se sente traído ele tem carências ele se abate ele está oprimido ele sente fraquezas ele foge ele deseja uma morte a opressão é muito grande Saul vem com um exército enorme contra a vida dele para destruir a vida dele e ele vai encontrar nesse lugarzinho aí um refúgio um lugar ali para renovar as forças para restaurar as forças e quantos de nós aqui também não vivemos às vezes dias semelhantes aos que Davi viveu quando a gente percebe que a nossa volta as situações estão difíceis situações tão fortes tão pesarosas tamanha opressão quantos aqui não viveram não já viveram dias em que a gente acorda mas a gente não quer sair da cama a gente acorda mas a gente não quer colocar os pés no chão não quer sair porque você sabe para enfrentar algumas situações está vivendo algumas situações difíceis não é isso? então esses sentimentos que você vive hoje sentimentos de incapacidade de limitação de se sentir oprimido acuado angustiado foram sentimentos que Davi também esteve vivendo naqueles dias esse sentimento de fraqueza da falta do vigor de querer levantar de querer reagir Davi também viveu tudo isso mas naquele lugar Deus trouxe renovo e força para a vida dele e eu sei que em Deus você encontra refúgio e que Deus é a sua fortaleza e que hoje você pode sair daqui com a sua alma aliviada renovada no Senhor porque ninguém melhor do que o Senhor para saber tudo aquilo que você vive tudo aquilo que você experimenta tudo aquilo que você está passando então Deus é esse Deus que vem ao teu encontro para renovar as tuas forças renovar a sua vida sabe aqui Deus usa de algo muito muito maravilhoso para poder renovar as forças de Davi Davi a gente não ouve falar da mãe de Davi não é verdade? a gente não ouve a gente não sabe quem é não tem o nome dela a gente sabe do seu pai Jessé a gente sabe dos seus irmãos e a gente sabe também que os irmãos de Davi não tinham um relacionamento muito bom com ele haviam algumas dificuldades Davi é esse moço que foi desconsiderado quando quando Samuel chega a casa de Jessé não tem ainda tem mais um lá tem um outro pequenininho ruivo tem um outro que não vale muito a pena a gente lutar por ele não Davi é esse é esse menino que quando vai levar a marmita para os seus irmãos que já são considerados guerreiros os seus irmãos os desprezam deixam de lado mas aqui Deus vai usar da família de Davi para poder trazer ainda restauração e renovo para a vida dele porque no momento em que Davi está lá na caverna de Adulão escondido lá de Saúl quem é que chega? Chega a sua família diz a palavra aqui que vieram o seu pai apareceu os seus irmãos toda a casa de seu pai foi até ali para estar com ele olha que coisa boa né? a gente ser ter ali a família para poder trazer conforto ter a família para trazer renovo ter a família para renovar o nosso ânimo e aqui querido a gente sabe que você tem até a sua família mas nós aqui também somos a família de Deus a família da fé a família da fé e quantas vezes você chega aqui querendo receber um abraço e tem alguém para te dar um abraço quantas vezes você chega aqui precisando de alguém para te ouvir um pouquinho e aqui nesse lugar família de Deus família da fé você encontra alguém para te ouvir para te dar um abraço né? pega na mão do seu irmão aí e diz para ele assim ó irmão pode contar comigo a sua família da sua sua família da fé fala com ele aí ó pode contar comigo pode contar comigo porque eu sou a sua família da fé né? e Deus também envia lá para Davi um grupo irmãos que meu Deus do céu era um desafio enorme né? Deus enviou para aquele lugar aproximadamente quatrocentos homens quatrocentos homens né? quatrocentos homens esses homens tinham algumas características né? eles eram homens endividados o texto diz aqui vamos lá vamos ver aqui no texto eram homens que se encontravam em aperto quer dizer coração angustiado eram homens endividados eram homens amargurados de espírito e Davi se fez líder deles eram com ele aproximadamente uns quatrocentos homens né? uns quatrocentos homens na caverna de Adulão Davi chega lá quebrado e ele encontra também homens ali quebrados ele chega na caverna de Adulão quebrado mas naquele lugar Deus traz renovo e graça para a vida dele ele sai irmãos da presença de Saul fugido e vai para aquele lugar ele poderia escolher guerrear contra Saul ele poderia escolher guerrear contra os homens de Saul mas não ele procurou naquele momento ele buscou refúgio no Senhor tem hora irmão irmã que não é hora de você guerrear não é hora de você buscar guerra tem hora que é momento de buscar paz tem hora que é momento de buscar renovo que tem guerra que a gente entra luta que a gente entra que não vale a pena a gente entrar tem coisa que a gente deseja tanto mas às vezes não vale a pena não é direção de Deus não é momento de Deus para nós então naquele lugar Davi deixa de lutar para se render para ser tratado para ser cuidado para ser renovado no Deus que faz justiça por mim e por você amém vocês estão percebendo isso que aquele lugar para onde Davi foi era o lugar do tratamento de Deus na vida dele não era momento para ele guerrear para ele lutar mas era momento para ele deixar Deus tratar com a vida dele e restaurar a vida dele nesse lugar irmãos ele encontra esses 400 homens e esse era o exército que Davi então agora vai ter e esses homens ali naquele tempo de caverna esses homens foram motivados também e foram preparados por Davi ele não ficou sozinho Deus enviou 400 homens para ele que não valiam nada no dia desse o pastor Evandro falou sobre isso foi sexta-feira aqui né você não vale nada mas eu gosto de você não é isso? e Deus mandou para Davi 400 homens que não valiam nada aqueles que ninguém quer que todo mundo rejeita que todo mundo deixa de lado né mas Davi irmãos ele adota esses homens ele abraça esses homens eram homens desgostosos da vida e Davi Davi vai fazer um discipulador deles Davi vai investir na vida deles Davi vai fazer uma aliança com esses homens aqui Davi acredita nesses homens e esses homens viram nele comunhão com Deus esses homens viram em Davi sinceridade verdade viram ali em Davi amor quando esses homens chegam para Davi Davi está entendendo que é Deus quem está dando aqueles homens para ele e Davi poderia ter falado assim puxa vida senhor não tinha um grupo melhorzinho para o senhor me dar para eu cuidar não não tinha um grupo melhor para eu já poder estar bem aqui na fita mas não aqueles que chegam para Davi eram homens que ninguém queria estar perto mas Davi se coloca como um líder deles ele tem coração de pastor e tem coração de discipulador ele ama ele cuida ele acredita naqueles homens ele vê naqueles homens não apenas homens apertados endividados desgostosos da vida mas ele olha para esses homens como aqueles que Deus pode fazer grande coisa então ele cuida ele ensina ele ama ele investe tempo nesses homens faz uma aliança com eles e aí tem uma coisa tão legal que esses homens são levantados são restaurados são ensinados e esses homens porque Davi os amou porque Davi cuidou deles esses homens tem um apreço por Davi muito grande fazem uma aliança com Davi muito grande a ponto de colocarem as suas próprias vidas em risco por amor a Davi eles se tornam os valentes de Davi eles se tornam o exército de Davi e lá em primeiro crônicas depois você vê na sua casa 12 e 22 o autor do texto de crônica vai dizer que era como o exército de Deus era como o exército de Deus não era só um exército de homens era como o exército de Deus ou seja os propósitos de Deus estavam se realizando se cumprindo na vida daqueles homens se tornaram homens humildes obedientes davam a vida por Davi né e nesse lugar irmãos Davi aprendeu a a cuidar Davi aprendeu a amar sabe não importa como a gente esteja Deus nos ama e tem um propósito na nossa vida não importa como estejam as circunstâncias ao nosso redor Deus acredita em cada um de nós no potencial que todos nós temos o Senhor Jesus foi aquele que diz assim aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora Deus não desiste de ninguém irmãos amém fala pra pessoa aí do seu lado Deus não desiste de você Deus não desiste de você mas quando Deus olha pra você ele vê alguém que pode atender os propósitos dele porque ele ama e ele tem algo tremendo pra fazer na sua vida né Deus pegou aqueles homens que não valiam nada e fez daqueles homens parte do do seu exército para cumprir os propósitos do Senhor né às vezes a gente se sente assim também às vezes a gente se sente amargurado de espírito como Davi aqueles homens estavam e às vezes a gente se sente sem valor sem valor você tenta uma porta ela não dá certo você tenta uma coisa ela não dá certo você tenta uma faculdade você não consegue você abre uma empresa e não dá certo você vê a sua vida toda de cabeça pra baixo você tem problema na sua família e tal e a gente para um tempo olha assim meu Deus eu sou uma pessoa que não deu certo eu sou uma pessoa que eu não consegui avançar eu não sei não aí Satanás começa a trabalhar no nosso coração na nossa vida mas olha o que Deus está dizendo pra você Deus acredita em você Deus tem um plano pra você Deus tem uma vida melhor e abundante pra você Deus quer fazer de você uma bênção nas mãos dele na presença dele glória a Deus por isso tem um salmo eu acho que eu não me lembro acho que é o 113 o 113 que Deus é aquele que tira os homens lá do monturo lá do afastamento do lugar da indignidade faz esses homens se assentarem no meio do seu povo no meio dos príncipes do seu povo e nesse sentido meu irmão minha irmã você é filho e filha de Deus você é do Senhor a sua vida é do Senhor Deus te ama e você é importante demais para Ele então é na caverna de Adulão é nesse lugar em que eu abro meu coração que Deus vem e trata comigo que Deus tira as minhas angústias é nesse lugar na caverna de Adulão de refúgio que Deus Deus me mostra o valor que eu que Deus mostra é o valor que eu e você temos é nesse lugar que Deus mostra o seu amor e o quanto Ele é apaixonado pelas nossas vidas naquele lugar ali Davi poderia ter desistido de tudo mas ele não desistiu quando ele viu aqueles homens numa situação muito pior do que a dele ele olhou para aqueles homens e falou assim Deus vai me dar graça vai me dar condição de cuidar de ser líder de vocês mas ele não queria só um exército isso que eu acho maravilhoso em Davi ele não queria só um exército de homens ele não queria só um grupo de homens que tivesse espada lança escudo na mão guerreiros guerreiros não ele foi ele tinha coração de pastor ele queria aqueles homens em aliança com ele ele queria aqueles homens dentro do propósito de Deus para estabelecimento do reino do Senhor dentro da cidade de Judá Jerusalém toda Israel de Deus era diferente ele não queria só um exército ele queria homens alinhados com ele ele não queria só um exército de homens ele queria homens tratados curados e eu sei irmão e irmã que Deus quer cuidar de mim de você tratar o meu coração e o teu coração para que você seja uma bênção para as pessoas que estão pertinho de você Deus está chamando você também para ter esse coração de pastor de pastora para cuidar de vidas para influenciar a vida deles Deus quer fazer de você um pai e uma mãe de muitos filhos um pai e uma mãe de novos filhos e uma nova geração que Deus está levantando aqui nessa cidade então lá na caverna de Adulão o Senhor restaurou o coração de Davi quer restaurar o teu lá na caverna de Adulão o Senhor mostrou o quanto nós somos importantes para ele no seu propósito e lá na caverna de Adulão irmãos para a gente poder terminar nesse lugar de refúgio Davi conseguiu discernir os propósitos de Deus para a vida dele e ele conseguiu ouvir a voz de Deus sabe até aqui desde o chamado de Davi até aqui você não vai ver em nenhum lugar Davi consultando o Senhor buscando a direção do Senhor ele teve os profetas que traziam a resposta e a palavra de Deus para ele mas no capítulo de número 23 Davi consulta ao Senhor naquele tempo de angústia naquele tempo de dor porque em meio a perseguição de Saúl muitos homens foram mortos por causa de Davi Saúl mandou matar um monte de gente mandou matar inclusive 85 sacerdotes toda uma linhagem Saúl mandou matar e Davi sente até mesmo culpa porque esses homens morreram porque Davi foi lá consultar aquela linhagem de sacerdotes ouvia a voz do Senhor Saúl ficou sabendo disso mandou matar todo mundo mas nesse lugar na caverna de Adulão Deus ensinou a Davi como discernir os propósitos dele ele começou a perguntar ao Senhor o que eu devo fazer sabe nas horas das nossas maiores angústias o nosso coração está mais aberto para ouvir a voz de Deus Deus leva a gente às vezes lá para a caverna de Adulão para a gente poder ouvir a voz dele Deus leva a gente às vezes para esse tempo de angústia para a gente poder conseguir aprender a discernir aquilo que ele tem para nós para a nossa vida e se a gente não parar um pouquinho se a gente não parar se a gente não silenciar a voz do nosso coração se a gente não buscar esse refúgio no Senhor a gente não vai conseguir Davi permaneceu lá na caverna de Adulão até que Deus se manifestou até que Deus falou que era o momento dele sair dali ele se colocou na torre de vigia e ele aprendeu a ouvir a voz de Deus a partir daquela experiência entre aspas negativa Deus fez uma grande obra as promessas do Senhor na vida de Davi foram renovadas e ainda faltaram ali mais alguns anos mas eu acho mais uns 20 anos até que toda promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi então Adulão meu irmão minha irmã é esse lugar de seguro Deus quer te levar para um lugar seguro Adulão é esse lugar de refúgio vem se refugiar no Senhor vem colocar a tua alma e vem colocar o teu coração nesse lugar de refúgio diante de Deus Adulão é esse lugar de escola 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 de liderança sabe não espere você tudo ficar bem na tua vida para você começar a cuidar de pessoas não espere todas as situações serem as melhores possíveis para você poder avançar não, não espere não é no meio da circunstância difícil que Deus quer levantar a gente como uma bênção nas mãos dele você todos os dias influencia pessoas todos os dias você influencia pessoas mas Deus está pedindo a você que influencie intencionalmente pessoas influencie elas para caminharem junto ao Senhor e lá em Adulão a gente vai ouvir a voz de Deus amém queridos vamos ficar em pé um pouquinho vamos ficar em pé eu queria orar por você nessa manhã aqui a gente promete para você que mais uns dez minutinhos a gente ora e termina o nosso culto hoje onde nós já fomos tão edificados pelos louvores que foram cantados aqui que foram entoados aqui eu queria orar por você então a gente vai orar dentro de três propósitos três propósitos que a gente na mensagem de hoje são os três propósitos que a gente quer orar por você primeiro nós queremos orar por você que hoje se encontra com teu coração angustiado nós queremos orar por você que hoje se encontra com teu coração aflito ou tem vivido dias de aflição tem vivido dias de dificuldade de amargura de angústia de peso então eu quero orar por você então se você se encontra assim não fica preocupado como que seu irmão vai achar ou deixar de pensar de você é você Deus quer trazer alívio para o seu coração amém então sai do seu lugar vem aqui para o altar do Senhor que nós queremos orar por você agora nessa hora em nome de Jesus vem para cá nós queremos orar também por você meu irmão que está entendendo o propósito de Deus para nós nesse tempo sabe nós queremos orar por você que está entendendo o propósito de Deus para essa igreja nesse tempo de Deus levantar através de nós filhos e filhas espirituais para a glória de Deus Deus tem algo mais para a sua vida para realizar na sua vida para realizar no seu coração Deus quer trazer para nós o coração de pastor o coração de pastor e aí preste atenção não é o título de pastor não é o título de pastor não é de ir lá fazer seminário não é disso que eu estou falando mas ter um coração voltado para a vida ter um coração voltado para pessoas ter um coração que cuida que ama que é canal de bênção na vida de pessoas todos os dias a gente encontra pessoas que estão muito mal e querem desfazer da sua vida mas Deus quer levantar você como um homem excelente uma mulher excelente para cuidar de vidas em nome de Jesus e se você quer ter esse coração não é então você sai e vem para cá am給 am 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 Legenda Adriana Zanotto